Gente, surgiu uma treta muito grande entre duas mulheres que já se relacionaram com o MC Kevin. Uma delas é a Deolane Bezerra, que até o momento da morte do Kevin era sua atual noiva. E a outra envolvida nessa treta é Evelyn Gusmão, que é mãe da filha do Kevin, a pequena Soraya, que inclusive fez aniversário ontem. Enfim, e ontem teve uma festa de aniversário pra Soraya, né? A Deolane, inclusive, fez uma publicação em homenagem a Soraya, dizendo ali parabéns, Sossô, fez um texto muito emocionante pra ela e tudo mais. E na festinha de aniversário aconteceu o seguinte, a Evelyn Gusmão publicou essa foto e deu a seguinte indireta, vejam só. Enquanto uns destilam ódio, soberba e grandiosidade sobre o mundo, eu te devolvo nessa foto. Amor, e esse aqui eu posso provar. Bom, basicamente ela dá uma indireta aí, que esse amor ela poderia provar. E pra ser bem claro pra vocês, essa indireta que ela deu é pra Deolane, tá? Isso é fato, pessoal. Porque assim, ela diz que pode provar o amor pela Soraya, e que a Deolane não poderia provar o amor que ela tinha pelo Kevin, meio que dando a entender que o amor era só interesse e tudo mais. E vocês podem até achar que não faz sentido, mas eu vou explicar toda essa treta pra vocês. Antes de tudo, pessoal, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ativem todas as notificações para assim vocês receberem todos os próximos vídeos que eu trouxer aqui no canal e não perder absolutamente nada. E bom, pessoal, após essa publicação da Evelyn Gusmão, vejam só, a Deolane publicou os seguintes stories, respondendo a Evelyn. Roda aí. Como vocês estão? Eu tô aqui, né? Li umas fofoca do dia. Deixa eu dar o recado. Ô, ser humana, você é digna de dó mesmo, né? Tem que ter dó de um ser humano como você. Não dá pra ter outra coisa. Para de ser louca, falsa, fingida. Achar que amor se compra. Para de dormir. Parem. Você e quem anda rodeado de você. Pra querer algo. Parem de dormir e acordar pensando em mim. Eu não quero nada de ninguém. Só o que é meu. É meu, eu quero. E vocês sabem o que é meu. Tá bom? Então para de achar que amor se compra. Ah, isso a mídia não vê. Você quer mídia? Eu tô te dando um pouquinho de mídia agora. Retardada. Doente mental. E quando você for falar de mim, me marca. Manda o meu arroba. Para de ser sonsa aí. Pra fazer as pessoas ter... Você quer que as pessoas tenham pena de você? Eu não tenho. Até porque eu não quero nem pena de mim. Eu nunca tive dom pra vítima. Tá bom? Quer falar de mim? Fala. E me marca. Não fica fazendo entre meios, não. Tá bom? Bando de sonsa do caralho. De falsas fingidas. Kevin tava vivo. Ninguém falava nada, doutora. Era todo mundo lambendo, babando. Agora é tudo meter no pau. Vamos caçar o que fazer, caralho. A minha vida tá muito bem. Obrigada. Eu sei que ninguém bate em cachorro morto, né? A pessoa quando tá brilhando... As pessoas querem lá apagar o brilho. Mas esse brilho foi Deus que me deu. Tá bom? E eu não preciso usar de nada de ninguém, não. Não preciso estar me humilhando por nada de ninguém, não. Tá? Então, sua sem noção. O amor se compra quando se trata de você. De mim, não. Tá? Para de falar de mim. Porque se eu abrir minha boca, eu tomo o seu castelo. O seu e de muitas aí, tá? Muitas. Se eu começar a falar, se a panela de pressão aqui de casa explodir... Enfim, pessoal. Aí, depois desses stories da Deolane, A Evelyn confirmou que a treta era com ela. E publicou o seguinte. Explode! E ali, uma carinha de risada, né? Enfim. Eu até tinha gostado da mãe da filha do Kevin. Quando ela protegeu a menina, né? Falou que não queria fã clubes pra ela e tudo mais. Eu achei, assim, uma atitude exemplar. Mas agora eu tô achando que ela é meio... Perturbadinha aí. Sei lá, né, pessoal? Porque... Vejam só. Enfim, pessoal. Até então, quando eu vi essa situação, Eu achei assim, mano, a Deolane tava viajando na maionese. A menina não falou nada demais. Ela nem direcionou a palavra pra ela. Mas... O que vazou e o que a Deolane já sabia Eram esses vídeos aí que foram enviados por um fã clube Para a Deolane. O fã clube da Deolane conseguiu capturar Essa conversa aí da Evelyn Guzmão Falando dela. Então vejam só Esse áudio E em seguida um vídeo da Evelyn Guzmão Falando mal da Deolane. Confiram aí, pessoal. Manda pra ela isso daí, meu. A mulher nem perguntou se a minha filha existe. Nem sabe se a minha filha existe. Ah, me poupe, né? Marca ela. Marca outras pessoas. Oxe, marcar minha filha com essa mulher? A mulher nem faz parte da minha filha. Eu poderia ficar quieta Mas tem coisas que eu tenho que falar Inveja Nojo Recalque Isso pra mim não existe. Esse fã clube que falou essas coisas de mim aqui O meu nojo vai pra você. E aí, galera? Se você enxergar em mim E xingar a mim Meter a língua em mim É uma situação porque eu sou mulher Mas a minha filha tem 14 anos Veja bem que isso daí vai dar um processo Vai dar um processo Feio, hein? Com a minha filha, não. Mexe comigo Mas com meus filhos de menor não mexe Porque se mexer com meus filhos de menor Que até agora eu não abri a boca pra falar do filho de ninguém Aí o bagulho vai ficar louco, hein? Já tô avisando, hein? Com a minha filha Agora vamos lá Dona Deolone Dona do mundo Dona da internet Senhora dos status Rainha da internet Como você mesmo diz Você se acha ricaça Gosta de pisar nas pessoas Certo? Xingou minha filha lá atrás de piolhenta Falou que a perna da minha filha era torta Falou dos olhos da minha filha Sendo que a minha filha fez o tratamento E eu provo, certo? Que ela já fazia o tratamento da minha filha Que você chamou Falou do olho dela Certo, Dona? Você falou das pernas da minha filha Que ela foi no México E o México riu da sua cara Porque você não é médica Você é advogada Você não é médica Certo? Dona do mundo Primeiro Barbecue Quem te chamou Foi outras pessoas Certo? Não foi eu que te xinguei Vamos começar daí Entendeu? Plástica, Deolone Eu não sou linda não Eu não tenho plástica Eu não tenho sorriso perfeita Eu não sou perfeita Entendeu? Mas sabe o que eu tenho aqui? Humildade E a humildade, Deolone Agora vamos lá, Dona Deolone Ricaça Gosta de pisar Ninguém não tem Você não falou pra mim? Tenho três babá Você tem inveja de mim Eu sou foda Tenho meio milhão de seguidor Você tem dez mil Você lembra que você falou pra mim? Meu único Nunca Você já viu na internet, Deolone Falando de Kevin? Você já viu eu falando do Kevin? Na internet? A primeira pessoa que eu tenho Briga com você Porque você mexeu na minha ferida Que foi a minha filha Você falou que a minha filha era piolenta Você afringiu eu como mãe Eu já fui piolenta pra caralho Eu já fui piolenta pra caralho Entendeu? Nem por isso eu nunca diminuí filho de ninguém Você falou isso da minha filha Por que você não arruma a orelha das suas filhas? Eu falei da orelha das suas filhas? Da sua filha? Eu citei a sua filha, Deolone Isso vale um processo Você se acha a melhor zona Você fala que eu compro amor Compre status Quem compra amor e status é você Aqui ó A porta do meu guarda-roupa Quebrada Você não sabe de nada Você chegou na vida do Kevin Certo? Ficou um ano e dois meses na vida do Kevin Certo? Eu quando estive lá com o Kevin Lá atrás O Kevin não tinha nada Essas casas que eles postam Eu ajudei o Kevin muito a subir roupa Com tudo Isso você sabe? Você sabe o quanto O que aconteceu nesses anos todos Pra você vir peitudo aí Com um ano e dois meses falando? Você não tem Você não tem vergonha? Uma mulher Que nem você fala Que você é foda Que você é zica Que você é a melhor Que você tem dinheiro Enquanto eu sou pobre Enquanto eu sou pobre Enquanto você é rica Enquanto você tem a sua mansão Enquanto eu não tenho Isso é ser melhor Você é um lixo de mulher Você pode até que nem eu falei Tem prática aqui Vou fazer uma prática aqui Vou ficar gostosona Colocar um cabelo Colocar umas lentes Que eu tô precisando Agora eu quero ver Que mãe Para as mães aí Humildes aí Da periferia Certo? A minha filha ganhava Dois mil de pensão Aqui ó Dois mil de pensão Isso Dois mil reais de pensão Eu desconto na escola Nunca tive problema com ninguém Eu nunca vi o Kevin A Valquíria Abre a boca Pra falar em mim da mídia Agora você Que tá chegando agora Vim falar de mim Que história que você sabe Donane? Que história que você sabe De mim, mano? Quem é você, mano? Rica você é Merecedora do que você tem Por você fazer advocacia Mas Como mulher Como mãe Você é um lixo, cara Quem é você Pra falar dos meus filhos Desce o meu Insta aí, ó Procura saber da minha história Da mulher que eu sou O que eu falo Eu falo aqui, ó Você tem Eu só não brigo com você, Donane Porque infelizmente Meus seguidores são pequenos Diante do seu Toma vergonha na sua cara, mulher Enquanto eu cobro aqui, ó Se tem reais De postar um Instagram Você cobra 75 mil E me fala que eu quero fama Que eu quero fama De Kevin Porra, mana Você não tem Que eu tenho que trabalhar Que a outra já foi chorando A internet A vítima Me chamar de lixo Meus filhos Humildade Que ela, meu Deus do céu Só Jesus Quem vê, compre Vamos lá Eu falei sim Da sua praia Pra você levar ela No oftalmo Que ela estava Com o olhar desviado Falei sim Pra você levar ela No ortopedista Que ela tava Ela tem a perna torta Ela tem que usar Bota ortopédica Falei sim Pra você lavar As roupas dela Encardida Que dava nojo De vergonha Toda vez tinha que Comprar roupa Pra sair com ela E falei sim Dos piolhos dela Pra você tirar Porque ela não dormia De noite Com calor Coçando a cabeça Inclusive eu Peguei piolho E a minha filha Só que o da minha filha Em uma semana Eu acabei Eu acabei E você disse Que era normal Você é porca Tá Você é porca Isso não é cultura Não é porque tem dinheiro Não Isso é porquice É o que você é Tá Para de dar uma de vítima Para de ser sonsa E já que você quer Me quebrou Não né Que coisa O Kevin tava vivo Aí agora você quer Vim dar uma de coitadinha Você é porca Você é despreocupada E relaxada Agora você quer Vim pagar De boa mãe Tá Faz o que você achar melhor A seguir temos Os prints Tá bom Só um pouco Porque foi longa A conversa a noite toda Mas a seguir Temos prints Do que eu falei Porque eu falo E provo Bom E tudo isso Parece que é Por conta de herança Né Não que a Deolane Esteja interessada Mas sim que a Evelyn Talvez esteja com medo Aí da Deolane Poder pegar Alguma parcela Da herança Da sua filha E aí Ela tá querendo dizer Que o amor Da Deolane Pelo Kevin Era só por conta do dinheiro Enfim pessoal Eu queria Que vocês comentassem Suas opiniões Quero muito saber O que vocês acham Sobre essa treta Lembrando que Novos passos Nessa treta E podem ter certeza Que terão novos passos Eu voltarei aqui no canal Então fiquem ligados Não se esqueçam De me seguir lá no Instagram Arroba Marqueado Oficial Por lá sempre uma notícia Mais rápida Mais repentina pra vocês E clica aqui no gostei Se inscreve Toque no sininho Das notificações Pra receber os próximos vídeos Até a próxima meus amigos E tchau